Olá, meu nome é Érica e hoje vou ensinar para vocês a pintura em tecido, mais uma pintura em tecido. Hoje vai ser maçãs, para você que está me acompanhando. Não deixe de apertar o sininho, as notificações. Inscreva-se no meu canal, que eu vou ensinar para vocês passo a passo. Hoje nós vamos ensinar maçã. Esse daqui é um projeto emergencial de apoio à cultura ao dia do Rio Blanco. E isso daí foi regulamentado pelo Governo Federal e Prefeitura Municipal de Rosana. É muito importante para todos os professores de pintura, da cultura, porque devido ao coronavírus, então a gente não pode estar dando aula, por causa da aglomeração. Então, esse like e esse apoio foi muito importante para nós que fazemos a cultura de vocês, ensinamos pintura, violão e artista de circo, todos os tipos de artistas que vivem pelo público. Então, vamos agora às maçãs. Vou só dar uma ajeitadinha aqui, para vocês focar mais, para vocês verem. Então, vamos precisar para a maçã, copinho d'água, pratinho, que eu gosto, no pano, os pincéis. Então, vamos fazer uma terrinha e só um guiamento. Vamos utilizar o verde oliva. marfim ou branco um pouquinho de sépia Vamos misturar um pouquinho do lado. O pincel, você pode pegar o pincel número 14, 12, em aberto, depende de você, né? Começando assim, se você achar melhor um pincel menor, pode ir para a critério. Espalhando, né? Passa bem direitinho, juntinho aqui, ó. Aqui podemos trocar de pincel. Então, pega um menorzinho para poder... Mistura aqui, ó. Passar na beiradinha, para... Para não manchar, não invadir muito a maçã, para ele ficar bem fortinho, para ele sobrepôr aqui. Sempre... Andando, né? Para poder acompanhar o desenho. E para ele, isso acontece. Passa em volta da maçã, para ficar bem... Aí depois você puxa. E aí vai, ó. Vai apeladinho, mais escurinho, né? E depois você vai clareando. Movimentos circulares é o ponto que vai já espalhando, ó. Já vai clareando. O que você quer, ó. Movimentos circulares. E aqui já mais limpo. Para ficar... Depois você vai, entende que... Mais clareando. Você pode usar um pouquinho de marfim para dar uma clareadinha aqui, mas... É, marfim. Aí fica assim... De acabamento. Para não parar no escuro, para o mais claro. Fica misturando. Vou usar um pouquinho aqui. Aperto da folha. Aperto assim da maçã, mas para dar mais uma... Escurecidinha, sabe? Para dar um tomzinho de terra mesmo. Dá uma esticada. Para ficar mais ou menos igual... Todo o desenho, né? Sobrepondo. Movimentos circulares. Também. Comprido, né? Que é... Aqui. Você pode... Colher. Chega bem pertinho assim. Se passar um pouquinho, não. Tudo bem. Procurando passar, mas... Se passa, não tem problema. A gente ajeita. Depois vem com a... Aqui mais clare no pontinho, para dar um... Um reflexozinho. Nós vamos passar tudo em volta. Aqui, perto da maçã. Aqui, para dar uma... Escurecidinha. Perto da folha. Aqui, mais uma... Sempre pegando... Mochê, vazio. Tá? Cada pessoa tem um... Um jeito de pintar. Eu respeito todos. Ó, vazado, pintura. Todos os tipos de pintura. Todos. Verdeinho. Você pode variar também aqui as tintas. O contorno aqui, você pode fazer em azul. Você vai criando. Um pouquinho de pintura aqui, para dar uma... Uma clareada, para... Aqui. Aqui. Dá uma batidinha. Peguei o maior, para dar uma... Eu gosto de ir trocando de pincel. Vai arredondando, para poder... Para não ficar a marcação, né? Aqui, bem clarinho. A parte de cima, só para dar uma... Um... Misturadinho. Então, para não ficar aquele desenho branco, assim... Para dar um acabamento melhor. Depois, aí, você... Subpõe o desenho, dá uma... Destacada nas folhas, né? Que é essa parte que vai dar branco. Você faz clarinho. Aí, vai do seu gosto, tá? Muito de gosto. Pode fazer mais forte, pode fazer mais claro. Aí, vai de você, ok? Então, vamos fazer a maçã. Vou tampar. Tem pessoas que preferem pôr aquela repartição. Outros preferem deixar na tampinha. Eu aprendi na tampinha. E eu gosto mais na tampinha. Porque na tampinha, tá certo, que resseca. Se você tiver vidrinhos vazios, você pode sobrepor em cima delas. Para ficar protegido, para não ficar endurecendo, né? Então, agora eu vou bater aqui as tintas. Tá? Já volto. Bom, vamos pintar mais uma vez as folhas. Iniciar pelas folhas, porque o desenho tem que ser pintado conforme... Para quem é canhoto, vamos iniciar daqui para cá. Para quem é destro, vamos para cá. Então, conforme a pessoa pinta a mão, né? Vamos usar o sépia, siena natural, verde oliva e verde musgo, branco. Temos o marfim, caso queremos. Então, começa qual? Essa folha tá por debaixo dessa. Então, vamos nessa, pra depois nessa. Ok? Primeiro sépia. Pega, pega sempre aquele ladinho azul com tinta, outro mais branco. Aqui. Passando. Puxa. Espalha, espalha. Vai puxando. Aí, se espalhando. Eu tiro um excesso, nem limpo o pincel, só já venho com verde oliva. Puxando de lá pra cá. Mesclando. Do outro lado, tem um pincel de oliva. Passo bem, assim. Aqui ele tá por baixo da maçã, né? Vou puxar. Mas eu vou dar uma clareada com esse. Puxando de oliva. O pincel músculo. Puxa. Vem com o verde músculo aqui também. Vou dar uma espincelada. Dá uma limpada, vem com o branco. Tiro o excesso. Põe junto ali o marromzinho. E puxa. Aí, vem puxando. Puxa. 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 Puxa a folhinha. Aí, é o contrário. Depois, vem com o pincelzinho, pode, depois que fazer o acabamento, você vem com o pincelzinho aqui, fininho, zero, e pode fazer os cabinhos. Puxa aqui, aí puxa pra lá. Aí, conforme aqui, ó, pode vir aqui, aqui, entendeu? Se você quiser, fica a critério. Porque você vai desenvolvendo sua própria pintura também. Vamos pra mais uma folha. Tira aqui o branquinho, né? E aí, ó, vamos fazer essa agora. Essa daqui, ela é diferente, ela está de ladinho. Ela é mais um pouquinho assim, mas é facinho, facinho. Então, começando também pelo sépia. Põe bem aqui, e puxa. Já fazendo assim, aonde vai, já, aqui, verde oliva. Você já vem, como aqui vai dar uma clareada aqui, então, você pode começar aqui, pela outra folha, aqui. Eu vou clarear aqui, eu vou usar o mais claro. Já vou puxando. Branquinho. Bem pouquinho, assim. Já vou puxando pra dar uma mistura. Vem com verde oliva. Você pode utilizar o branquinho, o marfim. Eu utilizo mais o branco. Vai dar aquela... E bem pouquinho na outra, só pra dar uma... Uma vialtinha. Uma vialtinha. Uma... Uma... Vamos fazer mais essa folha. Aí, eu vou fazer mais essa folha, essa folha, e aí, eu vou já fazer e voltar com a maçã. Então, vamos, mais uma. Essa tá mais embaixo, então, puxa, sépia, vem com verdinho oliva. E aí, eu vou usar uma verdinha. Mousos, branco, branco. E vou puxando. Brinco, puxou o contrário, pra fazer jazzo. Prontinho. Vou fazer essa agora. Eu vou usar o siena. Natural. Natural. Ela vai ser uma folha mais envelhecida. Com verdinho oliva. Verdinho oliva. Ciena natural. Bem com branco. Tá limpadinha? Tchau. 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 folha, eu pinto bem rapidinho, tá? E vamos já pular para a maçã. Sépia, puxa, rodo de oliva, e vai vendo. Puxando. branco mais uma Vou finalizar elas, tá? Vou dar uma pausa aqui. Bom, eu já pintei as outras folhas. Essas daqui é por último e essa. Então, vamos pintar a maçã. Vamos começar. Essa tá de aberturinha pra baixo. Essa é pra cima. Essa é pra baixo. Fazer essa. Tenho essa folha por cima. Maçã. Amarelo clare, amarelo ouro. Sempre puxando. Aí eu venho com esse vermelho tomate. Você pode usar o vermelho escarlate, vermelho fogo. A diferença deles é bem pouca. Entendeu? Então, a gente, às vezes, não precisa tá comprando todas as cores de vermelho, claro. Porque eu sei que não é fácil. Porque eu sei que não é fácil, inicialmente. Tem maçã. Tem maçã que é mais escuro. Tem maçã que é mais rodeada. Tem maçã que é clara. Não é nenhuma maçã igual a outra. Tem uma maçã igual a outra. Tem maçã que é mais escuro. Aqui eu vou usar pra ficar um pouquinho mais escuro, na viradinha. Vou puxando depois. O púrpura. Se você gosta dela mais escura, você pode usar o vinho. Nem as vezes no cantinho aqui, ó, se quer fazer ela mais escura, não há problema nenhum. Por esse lado ela já tá mais madura. Esse é o púrpura que eu estou usando. Aí vai puxando. Já pra fazer o formatinho da maçã, né? A gente vai puxando. Puxa, puxa. Você pode usar o marfim pra dar uma clareada. Uma luz. Uma luz. A gente usava muito branco antes. Hoje eu uso mais uma fina. Um pincelzinho menor. Durinho. Eu tô usando tamanho 12. Esse é 10. Esse é 12. São diferentes. Esse é da Acrilex. É o 12. E esse é da Tigre. É o 12. É um, cinco, um, doze. Esse outro aqui é da Acrilex, zero. Sessenta e um, doze. Então, a diferença é o tamanho, tá vendo? É um 12. Ah, um 12 mais maior, um é 12 pequeno, outro 12 é maior. É. Depende da marca. Aqui nós vamos usar o sépia, pra fazer a bundinha da maçã. Faz uma curvinha. Vem aqui e faz outra curvinha. Aí puxa. Pra dar uma... E esse assim, aliás. E aí... E aí... E aí... Depois eu venho com o pincelzinho zero e faço os risquinhos. O que é esse risquinho que tem da maçã? Eu não sou purim de arma, viu? É do meu marido e ali eu pus, mas não sou, tá? Então vamos parar mais essa maçã. Essa é diferente, essa é igual essa. E vamos... Qualquer coisa, você pega um pincel mais limpinho, né? E aí vem lá, vem com aquele excessinho ali, tá? Eu sempre gosto de bater, 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 pra poder ficar... Pra sair o excesso. Aí vem com... Pra clarear. É o formatinho. Vamos pintar essa agora. Vermelho e tomate. Iniciando com o vermelho e tomate. Passa aqui bem rentezinho. Já vai puxando. Fazer o formato dela. E ela vai ser o quê? Vai ser jogada pra cá. E vem pra cá. E aí 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 vem pra cá. O tomate. O tomate. E aí vem pra cá. E aí vem pra cá. E com o amarelo, ouro, mezclam. E com o amarelo. E com o amarelo, ouro, mezclam. E com o amarelo, ouro, mezclam. E com o amarelo, ouro, mezclam. E com o amarelo. E com o amarelo. Depois, se vem com um pouquinho de... E com o amarelo. E com o amarelo. Vai dar uma profundidade aqui, ó. E com o amarelo. 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 Vai dar uma clareadinha aqui. Uma sombra. Uma luz. E com o amarelo. 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 Sépia, faz uma arredondadinha, uma fina ou branquinha, uma rodadinha pra ficar o cabinho do lado, com branquinha ou marfinha. E o cabinho, olha só. Vou fazer essa aqui, pra depois nós estar finalizando, tá? Depois eu volto pra finalizar, vou fazer essa maçã, já trago pronta e as folhas, ok? E aí, depois nós damos o acabamento, tá? Finalizei a última maçã e as folhas. Teve que cortar, porque senão ia ficar muito grande o vídeo. E eu não tenho espaço, na verdade, no telefone que eu uso. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, ok? Tô aí no YouTube. Agora vamos fazer aqui o acabamentinho. Passou aqui, deixei aqui e faz o cabinho. Aqui temos vários cabinhos aqui. Então, você pode usar o fininho, misturado com o verde, oliva. E aí, fazer os cabinhos, acabamentinho. Gosto muito esses acabamentinhos, assim. Eu acho que dá uma vida pra eles. Mistura com o branco, bem com o branco. Então, pode pôr florzinhas. Você mistura. Depois eu livo com o branco. Dá aqueles puxadinhos, assim. Pincel mais durinho. Esse cabinho. A gente também tem, assim. Gosto também de acabamentinho com as florzinhas. É bem simples também. Vou mostrar pra vocês. Aqui, por exemplo, ficou faltando um negocinho. Aí você vem ali, com a tinta ali, pode ser amarela. Aí você vem aqui e joga aqui uma florzinha. Ó. Amarelinho. Marfim. Fazer com o pincel menorzinho, que é melhor. Fica mais delicadinho. Uma florzinha. De vermelhinho. Ó. Branquinho. Vermelhinho com o branquinho. Aí você vai dando umas batidinhas, assim, ó. Mais fácil. Depois você vem com a amarelinha, ó. Põe aqui no meio. Uma florzinha. Pode ir. Miolinho. Fazendo miolinho. Pode utilizar esse também. Aqui, ó. Vamos fazer um descabinho aqui, ó. Mais delicadinho. Aqui ficou um descabinho. Aqui ficou um descabinho. E é isso por hoje. As nossas maçãs. As nossas maçãs com suculentas. Não esquece de ativar o sininho para as notificações para poder estar acompanhando todos os riscos. Eu não estou diários. Porque não dá. E sempre quando eu fizer o meu novo vídeo, vai ficar... Você vai ficar sabendo, tá? Um grande abraço para vocês todos. Beijo. 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 Todos. A próxima aula, tá? Vamos cada vez melhorando mais. Mas qualquer dúvida, deixa. Vou deixar as descrições das tintas, tá bom? E os riscos. A gente tem muitos riscos. Tem... Então... Mas... Um grande abraço para vocês. Não esquece de... De se inscrever, viu? Para ir acompanhando com as nossas aulas online. Beijo. A todos. ��... E aí Vai, 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 vai E aí E aí E aí E aí